Faz essa homenagem na camisa 7, aí a roubada de bola, boa bola do Fernando Henrique adiantando pro Borja Borja domina, passou o Léo Pereira na direita, ele tentou a bola em profundidade, pro Léo, chegou pra fazer o corte na hora Everton Ribeiro passa na velocidade, ele toca pro Everton, Gabigol abriu na direita, Everton tá no show Pediu faltas, dispara o jogo e marca a falta Lá vai pra cobrança o Flamengo, a barreira tá bem na meia lua da grande área Autorizada a cobrança, Andréas Pereira com fé no PS Ficou com a frente totalmente marcada, não deu pra buscar a finalização Vai pro lance individual, tocou no Michael, devolveu no Gabriel, pé esquerdo, corta a zaga Quando realmente necessita um atendimento, geralmente um choque de cabeça Que não foi o caso, o ato deveria sim dar sequência no jogo Desses dois craques, no programa, tá Paulo Nuno, jogando é uma outra discussão Olha o Vitinho dominando, limpou bem a marcação o Vitinho, clareou, pé esquerdo Kahneman na marcação, aí o Gabriel, dominou, pé esquerdo, inverte pra Michael Domina com estilo, vai pra cima do Rafinha, limpou pra lá, limpou pra cá, bateu, corta Kahneman em cima Novo pro Michael, Michael trouxe pro pé direito, fez o drible, tá na área Passou o pé sobre a bola, cruzamento, Everton Ribeiro dominou, tocou no Gabriel Limpou a jogada, tentou arrumar pro Matheusinho, Matheusinho tentou pro meio, não consegue a bola volta Foi pênalti Luiz, a gente viu aí que o Kahneman ele não acerta na bola, quem acerta na bola é o Gabigol A classificação do Flamengo tá praticamente consolidada, mas as oportunidades apareceram pra alguns jogadores Olha o Borja, recebeu a bola, passou o Jonathan Robert, pé direito, bateu, Gabriel defende no canto esquerdo Na melhor finalização Olha o Lázaro, Pedro passou pedindo, Lázaro, balança o corpo Tocando na direita, ajeitando pro Thiago, Matheusinho, Lázaro, linda devolução pro Matheusinho Matheusinho, cruzamento, Everton Ribeiro, Pedro É daqui a pouco, segue o jogo pra você Everton Ribeiro Passou o Lázaro, passou o Pedro Levantamento, Pedro, dominou, bicicleta Pra fora do gol Mas como a Fernanda explicou lá Olha, a imagem é claríssima Toski Marques, ele aponta o pênalti pro Flamengo Pedro, autorizado Com fé no pé Gol O nome da emoção Aquela paradinha, um passo antes E a cobrança olhando pro goleiro Um enorme carinho Tocou no Everton Ribeiro Everton Ribeiro, costura Traz a jogada Romão no Michel, bateu pro gol Na trave Ainda não Roubada de bola, roubada de bola do João Gomes Ele tocou a bola pro Pedro Pedro, clareou Pé direito, arrumou Tocou no Everton Ribeiro Na trave Voltou Pedro Gool Mas voltou nos pés do artilheiro Pedro